Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Música Estarei sorteando cinco trabalhos espirituais de abertura de caminho por semana. Três trabalhos de amarração amorosa por semana e dez jogos de carta para quem se inscrever aqui no meu canal. Então se inscreve para esse canal e vamos para o vídeo. Todo mundo canta ponto de demanda. Demanda com demanda, não se deve demandar. Se a água for embora, ela fica no lugar. Demanda com demanda, não se deve demandar. Se a água for embora, ela fica no lugar. Demanda com demanda, não se deve demandar. Se a água for embora, ela fica no lugar. Demanda com demanda, não se deve demandar. Se a água for embora, ela fica no lugar. Demanda com demanda, não se deve demandar. Se a água for embora, ela fica no lugar. Todas as demandas e feitiçaria eu tiro desse homem E mando tudo pra jorna numa sagrada onde vem tanta gala e criança sempre será Aqui eu queimo com esse fogo de polva Todas as coisas ruins, todo o espírito ruim Todo o caminho de atraso que há na vida dele E assim seja Assim será que é mais Música Todo o povo Todo o povo Todo o povo Todo o povo Que há nesse cemitério Que trabalha pela justiça Que trabalha pela justiça Pelo bem Pelo bem E para a salvação E para a salvação Possa curar Possa curar Este homem Este homem Pois justiça Pois justiça Não está vendo na vida dele Não está vendo na vida dele Ele é um velho É muito velho Ele carrega as palhas na mão Ele é um velho É muito velho Ele carrega as palhas na mão Ele veio do céu Pra dentro da terra É força sagrada Que nos governa Orixá das palhas Orixá do amor Orixá da cura Orixá da dor Ele é um velho É muito velho Ele carrega as palhas na mão Eu vou fazer um tapete Ele se dobrou Para oferecer a seu honro E na casa santa Vou lhe entregar Vou pedir a proteção Para esse grande Orixá Oi, abre porta Oi, gente Caí, já vem Jesus Ele vem cansar Com o peso da cruz É de porta em porta É de lua em rua Vem salvar a este filho Sem culpa Nenhuma Vem salvar a este filho Sem culpa Nenhuma Assim eu peço As benditas santas almas Almas de todos aqueles Que foram salvos Todas as almas daqueles Que esteve em seu amor Almas daqueles Que morreram ricos Morreram felizes Morreram completos Para que possa ajudar esse filho Esse descarrego de quem manda está feito É todas as mandiga Feitiçaria Olho grande Atormentação E espíritos negativos Do passado Da vida dele Possa ser saída Todas as coisas ruins Possam ser quebradas Que assim seja A vida Agora você vai olhar para o lado Só olha para o lado Você vai dar um pulo Longe da pipoca Dá um pulo daí Para o longe da pipoca Agora você pode Fica de joelho Levanta as duas mãos Olha para a frente Repete o que eu não vou falar Bendita santas almas Bendita santas almas Alma de todos Alma de todos Que aqui pertence Estou perante Sacalunga Estou perante Sacalunga Para que possa Para que possa Quebrar todos os laços Quebrar todos os laços De maldição na minha vida Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Ter os caminhos abertos Ter os caminhos abertos Ser feliz na minha família Ser feliz na minha família Minha família ser próspera Minha família ser próspera Eu ser próspera Eu me encontrar como homem Estou aqui perante Oferecendo essa luz E faço uma promessa aqui Voltar com essas luzes Na mesma quantidade Só que acompanhado de água Se minha vida haver uma mudança Se eu conseguir prosperar E conseguir ser feliz Perante os meus pedidos Você pode levantar Você vai pegar todas essas velas aqui Depois você pega o plástico ali Vou deixar você ali Você vai acender todas essas velas Pode ser aqui em altinho, pode ser aqui embaixo Sabe rezar Pai Nosso? Ave Maria Então você vai rezando Pai Nosso, Ave Maria Até acabar todas Tá bom? Depois que você acabar Você vai falar se você aceita ou não a promessa Você aceita a promessa? Se sua vida mudar Você voltar aqui com a mesma quantidade de vela E com o copo de água E dar de novo pras almas Você aceita? Então tá bom Você vai fazer essa promessa Sua promessa já está feita Então você acende agora com fé Que sua vida vai mudar Tá bom? Pode acender Você vai rezando Pai Nosso, Ave Maria Obrigado Deu tudo certo Fui ter entrevista ontem Hoje já me ligaram Pra fazer exame E levar os documentos Já Pra fichar já Jonã Brigadão tá? Deu tudo certo Tudo certo mesmo Fiquei até sabendo que eles tamparam até na porrada ontem Você acredita? E ela foi parar até na delegacia Poxa Agora sim se separaram mesmo Poxa Valeu mesmo Ana de Angola Muito obrigada viu Deu tudo certo Meu trabalho espiritual Vou te indicar pras pessoas Você é uma pessoa séria Você dá atenção Muito obrigada Ei chum É de duas cabeças Se você gostou do vídeo Deixe seu like para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações